A gente não... o quadro. Olha, funcionando assim, bolinha fechada aqui, até o 3 que está no menos 2, bolinha aberta ali no 3, tá? Aí aqui, bolinha fechada do 5 até o 7, que é 17,3. Essa bolinha está aberta? Não? 17,3 não está dentro de uma... Não, 17,3 é onde a reta cruza. É sobre o 3. Tá? É 17 sobre o 3. Aí eu quero saber o seguinte. Qual o valor de f menos 4? F menos 1, f de 2 e f de 0. E eu quero saber para qual o valor de x f de x igual a 3, f de x igual a 5 e f de x igual a 4. Vamos lá. Isso chama a imagem de menos 4. Qual que é o valor do f de menos 4? Que não é a quantidade de f de x, que é inteira. Pô, você não está legal, você não perdoa. Tem dica que a gente não está bem, que é romano também. Até para o viz corrigente, quanto que é f de menos 4 aqui? Quanto? Não, é o meio? Eu desenho errado, eu desenho o aninho para baixo, o meio. Um desenho na costila está o meio. Certo? O meio. E quanto que é f de menos 1? É 3 ou é 5? Aqui está a bolinha aberta? Ali está a bolinha fechada? É 5. Eu vou pôr onde a bolinha estiver fechada. E quanto que é f de 2? 0. Ah, não. 4. 4. No topo desse pulo, 4. E f de 0? Não. É onde ela cruza mesmo. f de 3, né? Vocês notaram que na função assim, f de 0 sempre b. Agora, pergunta ao contrário, o aluno sabe a diferença. Se eu perguntar f de x igual a 3, quanto que vale x? Qual o valor que tem x igual a 3? É 1. É 1? Não. Mas espera, se ele está com a bolinha aberta... Não existe valor de x que é menos 3. Não precisa existir, tá? O que precisa ter é f de qualquer número. Aqui não precisa. E f de x igual a 5? É porque esse daí, no caso, seria como se fosse o lado B. É o lado B. Como se a gente tivesse um... Aqui, eu tenho o A, eu vou achar o B. Aqui eu tenho o B, eu vou achar o A. Ah, então não precisa ter aqui. E quando f de x igual a 5 é quanto? Menos 1. E eu posso ter dois valores com algum número. E f de x igual a 4 é quanto? Entendeu? 2. Pode ser que um número tenha dois valores, entendeu? Principalmente se eu tiver uma função que cresce, depois decresce. Se eu coloco, por exemplo, x2, y igual a x2. Para qual o valor de x é f de x igual a 3? É f de x igual a x2. Para qual o valor é f de x igual a 9? Quais valores de x é f de x igual a 9? Quanto de x2 é 9? É só o 3? Pode ser o menos 3. Não tem importância. Uma função pode ter dois valores. Tá? Sim. Sim. Sim.